Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos à Comunidade Católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, aqui nesse vídeo a gente vai estar falando da lista de número 3 de candidatos encaminhados e vamos estar falando também de vagas novas. Então peço que você preste bastante atenção para que você tenha acesso às informações. Lembramos que estamos enviando nesse momento muitos encaminhamentos, por isso até que nós não vamos fazer live hoje. Tem muitos encaminhamentos aí sendo enviados, graças a Deus nós vamos enviar quase que 1.300 encaminhamentos só no dia de hoje. Então você fica atento aí ao seu e-mail na caixa de entrada e na caixa de espaço. Se você receber o encaminhamento e a entrevista for presencial e você estiver com dificuldade, somente se tiver dificuldade, né pessoal? Com valor para passagem da sua casa para o local de entrevista e voltar para a sua casa, você manda uma mensagem lá para o nosso message para ver o que nós temos lá disponível para poder te ajudar, tá bom? Então vamos falar da lista 3 de candidatos encaminhados e vamos falar de vagas novas. Os nomes que eu falar aqui agora estão recebendo encaminhamento nesse momento. E a entrevista será hoje, 2 horas da tarde, presencial, tá? Então vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Então, esses candidatos estão recebendo nesse momento o encaminhamento para a entrevista hoje. Hoje às 2 horas da tarde, presencial. Espero que você consiga aí ser contratado, porque essa vaga que vocês foram encaminhados, a resposta sai na hora da entrevista. A empresa, aí no encaminhamento que você está recebendo, tem o nome da empresa, tem tudo direitinho. Essa empresa é ótima porque ela fala na hora, se você foi contratado ou não. Bom, então vamos agora também falar de vagas novas, né? As vagas que nós vamos falar aqui nesse vídeo são para agente de vendas. Agente de vendas para uma locadora de automóveis. Ela é locadora de automóveis e também ela vende seminovos. Ela compra o carro zero, coloca a disposição para locação. Depois, quando o carro fica, acho que com dois anos de uso, ela coloca para vender. Então, ela está contratando 11 agentes de vendas para as lojas dela. Tem loja em Duque de Caxias, tem loja na Ilha do Governador, tem lojas ali na Avenida Brasil, ali na altura de Coelho Neto. E em Copacabana também. Bom, se você... Os requisitos para essa vaga é que o candidato tem que ter o ensino médio completo e experiência em vendas. Essa experiência pode ser informal. Não há necessidade de ser uma experiência formal. Se você pretende se candidatar em uma dessas 11 vagas de agente de vendas, você já sabe, né? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link onde você vai clicar e vai abrir um formulário para cadastro. A primeira pergunta do formulário é qual o código da ação. O código da ação para essas vagas de agente de vendas é uma excelente oportunidade, tá? É 8594. Código 8594. Então, você vai colocar lá 8594 e vai preencher o formulário com muita atenção. Tá legal, pessoal? Bom, pessoal, se você puder ajudar a manter as ações aqui na Pastoral do Trabalho do Gerando Vidas, será de enorme valia. Seja assim, se você puder, claro, um amigo colaborador do Gerando Vidas. A nossa chave de acesso ao Pix é gerandovidasrio.com gerandovidasrio.com E você que está se tornando agora um amigo colaborador, você manda uma mensagem lá para o nosso WhatsApp, nesse momento mesmo, 982459971, que nós vamos estar, nesse momento, já te respondendo, te agradecendo, né? E perguntando o que nós podemos te ajudar também, ok? Até a próxima, que Deus abençoe.